Então vou passar para vocês aqui também a questão do Hugo Souza, que de acordo com o jornal A Bola de Portugal, um dos principais jornais esportivos de Portugal, o Estoril apresentou uma proposta de empréstimo por Hugo Souza na última sexta-feira. No entanto, o Flamengo recusou a oferta, já que não pretende abrir mão do goleiro. A notícia da bola está um pouco equivocada, não é que o Flamengo não queira abrir mão do goleiro, o Flamengo só aceita venda. Pelo menos o que passaram para a gente, o Flamengo prioriza a venda, o Flamengo não pensa em emprestar o jogador. E eles queriam empréstimo com opção de compra, e aí não interessa ao Flamengo fazer esse tipo de operação com o Hugo Souza. A gente também teve, desde a chegada do Dorival Júnior, o Vitor Hugo se destacando no time alternativo do Flamengo, alternativo aspas, o time que disputa o brasileiro. E cada vez mais, em evidência, ele que tem apenas 18 anos já tem um sonho em mente de disputar os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Já são aí 15 jogos entre os profissionais, sendo 5 deles como titular, 2 gols e 2 assistências. Além disso, foi destaque em 2 vitórias importantes recentes contra o Atlético Goianiense e São Paulo. E aí, continuando nesse ritmo, vai ser difícil não carimbar o passaporte rumo a Paris. Então, o jogador, o Vitor Hugo, com esse sonho de disputar as Olimpíadas. E também tem outra situação envolvendo a França, o Lyon, que está de olho no Vitor Hugo. E vai ser muito difícil o Flamengo conseguir segurar os dois. Eu acho que ou o João Gomes ou o Vitor Hugo, um dos dois, pode acabar sendo negociado. E o Flamengo, apesar de ter emplacado a maior sequência de vitórias pós-2019, acumula apenas 9% de chance de ser campeão brasileiro. De acordo com os dados do Globo Esporte, é o que eu falei ainda agora. Duas rodadas mudam isso tudo, gente. Mudam isso tudo. O Globo Esporte, segundo os números, diz que o Palmeiras tem 65% de chance de ficar com a taça. E o Corinthians tem apenas 4% de chance. Outro rival carioca na briga é o Fluminense, que acumula 10% na mesma métrica. E eles entendem que o Flamengo tem 9%. O Flamengo tem mais chance que o Corinthians, que está na frente. Mas ainda assim, é muito pouco. É não confiar mesmo no Flamengo. Lembrando que o Flamengo sempre faz isso. O Flamengo sempre consegue os seus títulos vindo de trás. E a gente teve também o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falando em entrevista ao Lance sobre o papel do município no projeto do estádio próprio do Flamengo. que tem como opções o gasômetro, o local favorito. Inclusive o Cartolouco no canal dele mostrou lá os detalhes e tal. Além de Deodoro e Parque Olímpico. Ele fala o seguinte. É óbvio que um projeto dessa magnitude precisa da autorização do município. Se o Papa for dono de um terreno no Rio de Janeiro e quiser fazer uma igreja, eu quero fazer estádio. Eu sou o dono, eu quero fazer o estádio. O Papa sou eu, então eu quero fazer o estádio. É por isso que eu ri, gente. Que ele fala do Papa. Precisa ter autorização da prefeitura. Mas isso já deixo claro que seria ótimo ter ali no gasômetro o projeto do estádio do Flamengo. No caso, ele deixando claro que é a melhor, é uma opção muito boa o estádio do Flamengo ali no gasômetro. É terreno da Caixa Econômica Federal. Ele falou ainda de aproveitar o período eleitoral. É um pouco de provocação minha. Eu não sou candidato a nada. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. Mas é bom usar os momentos. Os políticos gostam de votos. Então, é bom utilizar esse momento eleitoral e o comprometimento do presidente para fazer logo isso. É uma provocação minha para ajudar o Flamengo. Ele querendo dizer que o Flamengo aproveite mesmo esse momento eleitoral. que depois disso é difícil o presidente Bolsonaro querer ajudar. Então, fica uma alfinetada de lá, uma de cá, que o Bolsonaro falou que não tinha nada. O prefeito não estava fazendo nada nessa situação. Que ele queria que se falasse alguma coisa porque queria aparecer. Aí, a alfinetada de lá para cá. Aí, de cá para lá também, aqui do prefeito do Rio para o Bolsonaro. Então, a porrada está comendo dos dois lados. A entrevista, então, só teve um erro quando o prefeito falou que São Cristóvão já tem o melhor estádio do Brasil, que é São Januário. Prefeito, com todo respeito. Mas aqui se discute a construção de um estádio de outro patamar. São Cristóvão tem estádio. Meu amigo, a gente está falando de outro patamar. A gente não está falando de estádio para 20 mil gato pingado, não. A gente está falando de outro patamar. Papo de 80 mil. Então, prefeito, fica quietinho. Anda falando muita besteira o senhor. Está falando muita besteira. Fica quietinho. Ajuda na calada. Ajuda na calada e acabou. Os caras gostam de ficar aparecendo. Porra. Ajuda na calada. Ajuda na calada.